Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o aplicativo Gonovel. Pessoal, eu baixei esse aplicativo e venho aqui dizer pra vocês se realmente funciona, se dá pra ganhar dinheiro, se fazer nas tarefas lá, tudo que tem disponível dentro do aplicativo, você consegue ganhar dinheiro. Então, vou falar aqui toda a verdade pra vocês, então é muito importante que vocês vejam o vídeo até o final, pois eu tenho um mega alerta pra passar pra vocês em relação ao aplicativo Gonovel. Bom pessoal, eu resolvi baixar esse aplicativo porque eu tava buscando uma forma de fazer uma renda extra, eu não entrego no qual trabalho já como vendedora, porém pessoal, falaram nela essas coisas, muitas vezes a gente precisa fazer uma renda por fora, acaba precisando fazer isso, eu tava querendo trocar de celular, que meu celular tá com a tela quebrada, tá muito antigo, e aí eu tava querendo fazer uma mão extra por fora pra poder juntar dinheiro. Então, eu resolvi buscar uma forma de fazer dinheiro, pesquisando na internet, aplicativos, enfim, e acabei conhecendo esse aplicativo chamado Gonovel, que tinha filme, série, tinha livro lá que você podia assistir, tarefas que você fazia dentro do aplicativo lá, que você ia acumulando pontos e você ia conseguir ganhar dinheiro, era essa a promessa. Eu fiquei bastante interessada, no momento eu não tinha visto avaliações, nem nada, só baixei o aplicativo já no desespero, né, sem ver direito, né pessoal, e eu resolvi baixar o Gonovel. Baixei no meu celular, fiz tudo que tava disponível lá, livro, pra quem queria ver filme, série, coisa lá dentro do aplicativo, tudo que tinha lá disponível, eu fiz. e pessoal, não funciona, isso daí passa de uma enganação, você ganha 15 centavos, 15 centavos, tá, é o valor que eles pagam, 15 centavos, aí quando você ultrapassa esse valor, o valor não cai lá na conta, você não consegue sacar, é uma pura enganação, mais um aplicativo aí de enganação, pessoal, fico alerta aqui pra vocês, não percam o tempo de vocês baixando, tá, quando você vai acumulando 15 e 15 centavos, fazendo os negócios lá, e quando chega nos 20 reais que você acumulou, que vai demorar um tempão, né, porque de 15 e 15 centavos, não sobe mais o seu valor lá, você não consegue sacar, tá, tive várias avaliações também relacionadas a isso, depois que eu fui ver, né, que realmente era um golpe, e pessoal, não recomendo pra vocês, não funciona pra fazer renda extra, tá, e aí vocês devem estar perguntando, ah Vitória, o que que você fez? Você buscou outra forma de fazer renda extra? Você procurou outra alternativa? Pessoal, procurei sim, tá, não vou negar pra vocês, porque a gente não pode deixar de tentar, né, outra coisa, porque tem outras coisas que realmente funcionam, eu desinstalei o aplicativo em que saber mais, dei avaliação péssima lá no Play Store, e pessoal, eu conheci um outro método de assistir vídeos, que é o que tava fazendo ganhar dinheiro, tá, a minha amiga, eu comentei com ela que eu tinha baixado esse aplicativo, que eu não ganho, que foi uma enganação, né, e ela falou que ela tava utilizando o método de assistir vídeos, que tava ganhando dinheiro, ela grava de 100 a 150 reais aí por dia, somente vendo vídeos, e fiquei bastante interessada, e ela me mostrou que realmente funcionava lá, mostrou pagamento, tudo, e ela falou que tinha comprado no site, eu entrei lá no site, vi os depoimentos, vi bons feedbacks positivos, e eu resolvi comprar, pessoal, vi que tinha garantia também de 7 dias, caso não gostasse, poderia pedir o dinheiro de volta, fiquei mais confiante então, porque eu vi que era algo sério ali, né, eu comprei o método pessoal, e não me arrependo, tô conseguindo ganhar um dinheiro assim, muito legal, eu quis compartilhar aqui com vocês o que realmente deu certo pra mim, que eu sei que tem gente precisando, né, você que tentou baixar o aplicativo e ganhar dinheiro com o Gonovel e não deu certo, tô indicando aqui pra vocês o que realmente deu certo pra mim, pessoal, pra mim funcionou, tô fazendo uma renda extra, consigo ver os vídeos aí nas minhas horas vagas, quando eu tô de folga, quando eu tô no horário de almoço, quanto mais vídeos você vê, melhor, são empresas, pessoal, que pagam pra você ver vídeos, pra aumentar a divulgação deles, dos vídeos, pegar bastante visualização, viralizar, sabe, e aí eles tão pagando pra isso, e aí eles mostram os vídeos que você tem que assistir, tem todo o passo a passo que você vai fazer pelo celular, é bem fácil, pessoal, bem tranquilo, eu ganhei um valor aí de dois mil reais em apenas dois meses fazendo isso, agradeci muito a minha amiga, fiquei muito feliz, muito grata a ela, né, que eu tava conseguindo ganhar o dinheiro, e aí, pessoal, ganhei esse valor que eu tô juntando pra comprar um celular novo, né, que meu celular tá velho, como eu falei pra vocês, vou mostrar um vídeo aí provando que é muito que funciona, tanto que aqui eu quero provar que realmente dá certo. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá, vocês verem que não é print, ó, tá com o meu nome aqui, tudo certinho, vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Vocês viram aí o vídeo, pessoal, o saldo na minha conta bancária, né, certinho, é esse dinheiro que eu tô guardando, super indico aí pra vocês, funciona mesmo, você fazendo todo o passo a passo ali, tem esporte pra tirar dúvidas, vale super a pena você adquirir o método. Bom, pessoal, o único alerta que eu deixo aqui pra você que tá querendo adquirir esse método, você se interessou, pessoal, preste atenção no que eu vou falar aqui. Ah, minha amiga me alertou que tem muitos sites falsos tentando vender o método, aí a pessoa compra, não recebe acesso, perde dinheiro, se frustra, tome cuidado, porque é vendido somente no site oficial. Então, eu vou deixar o site oficial que eu comprei, que ela me comprou, me passou, e eu comprei e chegou certinho, aqui na descrição do vídeo e fixado nos primeiros comentários. Pessoal, super rápido, chega no e-mail, comprei no cartão, 5 minutos, chegou, você coloca o seu e-mail lá na hora da compra certinho, que é nesse e-mail que vai chegar o acesso, já vai acessar ali todo o passo a passo, aplicar e ver os vídeos ali e ter seus resultados. Foi esse vídeo, pessoal, espero que meu depoimento tenha ajudado, tenha servido de alerta aí pra vocês em relação ao Gonovel, tá? Fiquem todos com Deus e até mais.